Muito bem pessoal, 10 de dezembro de 2022, estamos aqui em frente ao Daniel Ciclismo na Avenida 19, onde está acontecendo um evento festivo em prós crianças. Daniel, conta pra gente a motivação, por que você está fazendo esse evento, quem são seus parceiros. Boa tarde, Peterson, meu grande amigo Johnny Peterson. A motivação mesmo veio de uma foto que eu tenho na oficina ali, que lembra a minha infância. Foi uma infância bem pobre, muito sofrida. E eu sempre tive vontade de brincar num parquinho de exposição, sempre tive vontade de brincar quando vinha um parque, ou alguma coisa, um circo. E a gente não tinha condição nenhuma de ir ou de participar, coisa simples, coisa muito simples pra gente hoje, mas que naquela época era quase um sonho impossível, que era andar numa roda gigante, que era comer uma maçã do amor, um trem banal. E aí, como Deus nos agraciou, nos abençoou, o comércio da gente deslanchou, a gente, graças a Deus, hoje tem uma condição melhor, eu resolvi retribuir e dar a chance de crianças, que assim como eu no passado não tiveram essa oportunidade, de uma criança participar, pelo menos por um dia do ano, que é muito pouco, mas se 365 pessoas tivessem a mesma iniciativa, poderia ter isso todos os dias, para as crianças, todo dia ter um trem diferente. Mas graças a Deus, pelo menos um dia a gente consegue, e não consegue sozinho, porque sozinho eu ia fazer para 5, para 10, talvez 20 crianças. Como a gente tem muita amizade, muitos conhecidos, que é uma lista muito grande de parceiros que a gente tem, a gente consegue, igual hoje, atender 300, 400 crianças. Então, a gente com a iniciativa e os parceiros com a retaguarda, nos proporcionou isso, da gente poder fazer um evento dessa magnitude, para atender 400 crianças, e não só crianças, porque todo mundo que vem aqui, as mães, os pais, são bem recebidos. A gente faz uma coisa pequena, mas faz de coração, e eu acredito que todo mundo que vem, esse é o terceiro ano, em todos os três anos, ficaram satisfeitos, foram muito bem atendidos, dentro das nossas possibilidades, lógico. E tem só que agradecer a participação dos amigos que colaboraram, e principalmente das crianças que vieram, porque nada disso teria valor algum se as crianças não viessem também. Porque o objetivo principal é atingi-las, é proporcionar pelo menos um dia de alegria para essa criançada nossa, que merece tudo de melhor. Daniel, eu estava reparando aqui, uma coisa singela, simples, viu? Durante o acontecimento, teve aqui picolé, refrigerante, passeio, pipoca. Mas um detalhe que me chamou a atenção, acaba sendo um evento de educação, as crianças não estavam jogando o lixo no chão, vocês falavam, pessoal, vamos jogar o lixo no lixo, então acaba sendo um evento de levar essa educação para as crianças. Gostei, Daniel. É, a criança geralmente é um espelho que reflete os pais, ou quem toma conta, né? Como a gente aqui já explicou desde o começo, até teve uma hora que a criançada estava na fila, eu falei, não, quem está na fila não precisa sair da fila, perder o lugar para jogar o lixo no chão. Pode jogar, que a gente tem equipe, depois vai tomar conta e vai catar. Mas quem não está na fila, aí sim. Criançada é nota 10, é por eles que a gente faz. E só frisando, Pedro, uma das vezes a gente pergunta, ah, é cunho político, você vai ser candidato? Não. Se eu fizesse aqui 10 anos, conseguir ajuda, eu e os parceiros, aí daqui 10 anos, ah, Daniel é candidato, a vereadora, a prefeita, aí tudo foi por água baixa, aí eu perdi. Então peça a Deus, tira essa ideia, eu nunca tenho ela agora, e tira a ideia futuramente, que não tem cunho político mesmo, a gente faz isso de coração. A gente aceita a ajuda de políticos, que é diferente, a política está presente em tudo. o doutor El, da Alain, a Silva Adriana, da prefeitura, você vê, liberou, a gente cerca a rua aqui, é uma coisa quase impossível, mas como eu sábado da grandeza do evento, e da importância da segurança para as crianças, eles sempre abram exceção para a gente. Então a gente tem que agradecer, a política é importante, mas não seria importante eu usar do evento, para me promover politicamente, me candidatar. Aí seria muito mesquinho da minha parte. Te conheço, coração bom, parabéns. Tamo junto.